Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da Oficina de Ciências Humanas. Este é o Bloco da Filosofia. O curso de Filosofia do Bloco de Ciências Humanas busca fazer o aluno compreender o processo do pensamento humano, desde o nascimento da filosofia até o desenvolvimento dos dias de hoje. A intenção é desenvolver uma consciência crítica para a formulação de respostas autônomas para as informações do aluno, compreender a importância das questões que remetem aos sentidos e significados da existência e da produção cultural das civilizações, entender que no meio disto há uma produção científica, artística e cultural que busca responder a tais questões em cada período histórico. E, por fim, se ver com a capacidade e como autor de sua consciência cidadã, a fim de estimular sua própria cultura como integradora em direitos em defesa da tradição, ao passo que protege os direitos humanos. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!